O que a gente pode ver é que as novas regras ou as normas que estão sendo passadas pela decisão da diretoria, eu acho que elas trazem uma grande contribuição, maturidade no nosso mercado, tanto em termos de novos procedimentos ou orientações, quanto também em termos de consolidação ou incorporação de procedimentos que viam sendo tratados individualmente, por meio de pareceres técnicos, uma discussão com a agência e tudo mais. Eu acho que ela estabelece um certo desafio para o mercado em termos de qualificação do mercado para poder atender, que é a setésima demanda da nova ADD, mas que eu vejo como muito positivo também. Então ela distribui uma certa medida a liberdade e responsabilidade para o responsável técnico que assessora o responsável legal nos casos. Eu acho que é um ganho, acho que é uma evolução. Chamar de novas regras, eu diria que talvez seja um pouco demais. O mais correto seria falar em aprimoramento das regras de gerenciamento ambiental. O que nós vemos com essa nova diretiva é que a CETESB consolidou algo que ao longo do tempo ela já vinha exigindo nos pareceres técnicos. Então, hoje em dia, a diretiva ficou muito mais detalhada do ponto de vista daquilo que a CETESB espera receber do empreendedor. Eu acho que mais do que novas regras, o que nós temos é um esclarecimento maior sobre os conteúdos dos estudos que têm que ser apresentados a cada etapa do gerenciamento. E isso traz maior segurança para o processo de gerenciamento, traz maior segurança para o contratante do serviço, para o consultor que vai fazer o serviço e para o órgão ambiental, que ao fim vai ter uma universalidade ou uma unificação maior do tipo de documento que vai receber. Elimina um pouco essa disparidade que existe hoje no tipo de estudo que é entre aí a órgão ambiental. Eu acho que isso vai acelerar e vai facilitar o processo de gerenciamento. Alguns pontos-chave que nós vemos na nova decisão de diretoria, que já está regulando a questão do gerenciamento de áreas contaminadas, uma importância muito grande da avaliação preliminar, ou seja, aquele primeiro estudo que a empresa faz para identificar se a sua área tem um potencial de contaminação. Essa análise preliminar vai abordar várias questões como impactos no entorno histórico de atividades, questões que já eram abordadas anteriormente, mas a CETESB espera hoje um estudo bem mais robusto. E a partir daí, todos os estudos vão seguir essa dinâmica. Eu acho que traz um impacto inicial, que é um detalhamento maior de algumas das etapas de trabalho, em relação ao que era exigido pela agência ambiental anteriormente. Então, demanda uma qualificação maior do mercado ambiental e o entendimento um pouco mais profundo por parte do responsável legal acerca de qual o escopo de trabalho a ser realizado, o investimento, as condições e prazos. Mas, enfim, de maneira geral, eu acho que é um trabalho que fica mais especializado, mais denso. E o impacto que tem a longo prazo, eu acho que é muito beneficioso. Elas impactam pouco mais do que já impactavam. E talvez seja o maior impacto que elas vão trazer agora é efetivamente a exigência das garantias financeiras para fins de execução de plano de intervenção. Se, por um lado, a nova sistemática tornou muito mais detalhado o processo de gerenciamento, ficou muito mais fácil para as empresas acompanharem o desenvolvimento dos trabalhos e verificarem se eles estão, de fato, atendendo à expectativa do órgão regulamentador. Eu acho que, na medida em que existe um esclarecimento maior do conteúdo dos documentos a serem apresentados, isso tira um pouco do empreendedor ou do contratante a dependência sobre o consultor. O contratante, ele tem hoje, o empresário que vai fazer a gestão de sua área contaminada, ele tem um poder maior sobre as informações que ele vai demandar do seu consultor. Tem uma facilidade maior de controle. Da mesma maneira, o consultor tem uma ciência melhor do que deve ser apresentado. E você elimina um pouco a questão de solicitação de escopos mínimos ou escopos que não sejam tão adequados ao estudo ou de consultores, de profissionais que ofereçam estudos que não sejam tão adequados aos casos que estão em pauta. Eu acho que isso traz para o empreendedor, para as empresas principalmente, um poder maior de tomada de decisão sobre o tipo de estudo a ser contratado. Então, acho que a mudança mais importante é, de um lado, a expectativa do empreendedor de que essa norma gere mais efetividade, mais agilidade, mais segurança jurídica. Do lado da CETESB, há uma expectativa clara de que essa relação empresa-consultor técnico fique mais esclarecida a partir das exigências que se encontram na decisão de diretoria e, a partir daí, os relatórios que são apresentados na CETESB e as próprias etapas de investigação e intervenção não precisem ser revistas e que não haja mais tantos retrocessos e custos desnecessários como nós temos hoje. Acho que como mensagem que nós ficamos desse evento é, existe ainda uma porta de diálogo importante com a CETESB e a CETESB quer abrir essa via de diálogo cada vez mais, mas existe também um escrutínio a ser feito dentro da empresa, juntamente com o seu consultor e com o seu time jurídico, de até que ponto aqueles relatórios atendem as exigências das normas e, se não atendem, se há justificativas razoáveis para o não atendimento. Esse é um exercício importante de ser feito internamente, antes da entrega dos relatórios, porque há uma certa sinalização de que autuações serão mais frequentes, uma vez que esses relatórios não atendam à nova decisão de diretoria. E aí E aí E aí E aí E aí